Bom dia queridos irmãos, que alegria mais uma vez podermos nos reunirmos mais um domingo de manhã para compartilhar da palavra de Deus, para podermos cultuar e adorar o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, livro do profeta Neemias, capítulo de número 5. Neemias, capítulo de número 5. Nós vamos ler nessa manhã os 13 primeiros versículos e vamos então meditar um pouquinho naquilo que esse texto da palavra de Deus nos tem a ensinar nesta manhã. Neemias, capítulo 5, versículos 1 a 13. Livro de Neemias, queridos irmãos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. O texto da palavra do Senhor nos diz assim. Então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes, nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora, vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então, eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios. Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam, vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então, chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudiu meu manto e disse, que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho, todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, nós ouvimos a leitura da Tua Palavra, Deus, e agora que nós vamos meditar nela, nós clamamos, Pai, para que o Teu auxílio venha sobre nós, a iluminação do Espírito venha sobre nós e que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos repreender, ou mesmo para nos educar nesta manhã. Fala conosco, Deus, que nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor. A sua voz é um deleite, é um bálsamo, é um tesouro precioso para nós. Por isso, nós nos alegramos quando podemos ouvir a Tua Palavra e aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós clamamos, Deus, para que a Tua Palavra não só fale ao nosso coração e nos traga memória, aquilo que o Senhor já fez, mas que ela possa produzir frutos de esperança, de transformação de vida, que a gente realmente possa sair daqui, diferente de como nós entramos e mais parecidos com o Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar te perguntando, como vem vencendo, ou como está sendo, a sua luta contra o pecado? Como nesse momento da sua vida você tem enfrentado as suas lutas espirituais contra o pecado, contra você mesmo? E aí talvez, ao pensar sobre isso, você até pergunte, pastor, mas o que esse texto tem a ver com a luta contra o pecado? E esse é um texto curioso, um dos que eu mais gosto, inclusive, porque esse texto fala a respeito de uma crueldade absurda, de uma crueldade realmente maligna, algo realmente estapafúdio. Esse texto é derivado de um movimento que Deus fez na história ao começar, através do profeta Neemias, a reconstrução da cidade que estava sitiada. Essa cidade que estava sitiada, ela estava vivendo um momento de escravidão. Ela já era escrava, aquele povo que estava ali já era escravo de outro povo. Todas aquelas pessoas eram escravos. Todas aquelas pessoas estavam vivendo um julgo terrível de escravidão, sem nenhum tipo de lei que governasse a não ser a do outro país, que não é o nosso. E é claro que nós, como brasileiros, não temos muito como saber exatamente como funciona esse tipo de coisa. Nunca passamos por isso, em termos de conquista territorial. Mas, ainda assim, nós podemos tentar imaginar o que pode ter passado na mente desse povo escravizado, sitiado, terrivelmente oprimido. E Deus, então, faz um grande mover, um grande movimento ali, e ele começa, então, a restaurar, aos poucos, a sorte daquele povo. Começa a trazer alguma segurança, começa a trazer alguma esperança de que alguma coisa poderia acontecer de melhor. poderia melhorar, poderia trazer algum alívio para aquele sofrimento. E aí, então, passam-se alguns capítulos da história, e nós vamos vendo essa reconstrução, vamos vendo os desafios que eles enfrentaram nesta reconstrução. E aí, então, nós chegamos no capítulo 5. E o capítulo 5 é dividido, nessa primeira parte, no que nós lemos, em duas partes. A primeira é o clamor do povo, que estava sendo escravizado, que não tinha o que comer, que tinha perdido, alguns deles, os seus filhos e filhas para a escravidão, tinham perdido as suas terras, as suas posses, a sua riqueza, e estavam vivendo momentos de grande negligência, de grande tribulação ali. E o segundo momento é uma exortação do profeta aos líderes daquele povo, aos nobres daquele povo, que estavam oprimindo, então, os seus próprios compatriotas. Esse é o resumo. Amém? É isso? Acabou? Então, finalizamos. Essa é a explicação do texto. Agora, quais são as lições que eu queria trazer, e justamente por isso que eu queria te perguntar nesse começo, como está indo a sua luta contra o pecado? E mais uma vez, talvez você tenha olhado, pastor, ainda assim você explicou o texto e não tem nada a ver com o pecado. Mas tem. Tem. Eu queria que você olhasse para esse texto de uma maneira um pouquinho diferente, mas à luz da perspectiva que nós temos hoje a respeito do nosso Senhor Jesus. Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. Certo? É isso? Amém? Maravilha. Se Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado, então, certamente, pela lógica, nós estamos livres. Estamos livres. Da mesma maneira, Deus estava libertando aquele povo, aos poucos, ainda faltavam algumas coisas que precisavam ser acertadas, tem todo o tempo dele para as coisas acontecerem, arrependimentos, várias coisas que precisam acontecer, mas Deus estava caminhando para libertar o povo. Agora, eu queria que você olhasse justamente para a perspectiva que o texto nos traz. O texto diz que o povo já estava sendo escravo, escravizado. Eles já estavam sobre o domínio de outro povo. E a parte mais cruel de todas é que, além deles estarem como escravos, o próprio povo de Deus estava se auto-escravizando. É isso que o texto nos fala. É isso que o texto nos mostra. O próprio povo estava escravizando a si mesmo. E isso, irmãos, é algo, assim, difícil de encontrar alguma coisa que seja ainda pior do que isso. Você é escravo e os seus vizinhos, que são os seus compatriotas, que deveriam estar lutando contra essa escravidão, que deveriam estar se ajudando, pelo contrário, ele está escravizando você duas vezes. Só que nós estamos falando, queridos, do povo de Deus, do povo da aliança, de irmãos na fé, da família de Deus. Hoje, se nós colocássemos, nós estaríamos falando de irmãos em Cristo, que estavam se auto-escravizando. E aí eu queria trazer essa perspectiva para que a gente possa pensar como tem sido a nossa luta contra o pecado. Principalmente porque isso pode, e às vezes acontece, conosco. Quantas vezes, irmãos, nós sabemos que estamos livres em Cristo, e ainda assim, nós mesmos, por nossa livre e espontânea vontade, se eu fosse um arminiano, diria pelo livre-arbítrio, mas pela nossa livre e espontânea vontade, nós nos auto-escravizamos. Porque nós sabemos quais são os pecados, nós conhecemos as listas de pecados, nós sabemos onde estão as nossas fraquezas, e ainda assim, por vezes, nós continuamos lutando contra as mesmas coisas por anos e anos a fim. Nós continuamos nos auto-escravizando, sabendo quais são os nossos pecados, sabendo quais são as ferramentas que nós podemos usar para lutar contra eles, e nós continuamente continuamos nos escravizando a nós mesmos. E nós vamos além, porque além de nos escravizar, nós podemos correr o risco de escravizar os outros também. Como que a gente pode fazer isso? Não lutando contra o nosso pecado. Porque quando eu não luto contra o meu pecado, eu preciso pregar o Evangelho, a menos que daí você também não prega o Evangelho, aí você não está escravizando ninguém mesmo. Mas se nós somos realmente crentes, nós temos o dever de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, tanto para nós quanto para os outros que estão ao nosso redor. A nossa vida é uma vida de proclamação do Evangelho. Nós automaticamente estamos proclamando onde quer que a gente esteja. Agora, quando a minha vida proclama o Evangelho, eu estou dizendo para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados e lutar contra eles. Nós precisamos cada vez mais de Cristo, nós precisamos mais de oração, mais de leitura da Palavra, nós precisamos buscar o fruto do Espírito, nós precisamos buscar os dons, nós precisamos correr atrás de algumas coisas e nós precisamos depender de Deus para aquilo que só Ele pode fazer. Verdade. Isso está certo. Mas quando eu não luto contra o meu pecado e eu ainda assim proclamo o Evangelho, eu basicamente estou condenando os meus irmãos à escravidão. Eu estou forçando uma coisa que eu mesmo não faço ou eu mesmo não creio. E nós conhecemos as nossas lutas, nós conhecemos as nossas fraquezas e passa tempo e fora de tempo e nós sabemos elas e nós continuamos caindo nelas. porque nós somos fascinados. E essa palavra eu sei que é bem dura de ouvir, difícil de falar, mas nós somos aparentemente fascinados pela escravidão. A escravidão é algo que nos acolhe. Pastor, do que você está falando? Você está ficando maluco? Não. Porque a escravidão do pecado, irmãos, é algo que constantemente está nos puxando para uma vida de conforto. É confortável. É confortável viver no adultério. É confortável entrar em certos sites que não deveríamos entrar. É confortável viver uma vida de fofoca. É confortável viver uma vida de mentira onde você não precisa se expor, que você pode se defender usando a mentira, a calúnia, difamação, coisas do tipo. É confortável uma vida de rebeldia. É confortável. Nós estamos bem, estamos alegres. Está tudo certo. Não temos conflitos, porque só tem conflito quem luta contra o pecado, não é verdade? Se você já lutou contra o pecado, você vê que tem conflito. Se não, você está absolutamente confortável. Está tudo maravilhosamente bem na sua vida. E nós teimamos em nos escravizar dia após dia. Dia após dia. Por causa de um mero conforto de não lutar contra o pecado. E isso, irmãos, é algo absolutamente terrível para nós. Isso é algo absolutamente terrível para Deus diante daquilo que Ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Diante daquilo que o Senhor fez, nós realmente deveríamos não nos esforçar para lutar contra o pecado, mas nós deveríamos lutar além das nossas forças. muito além das nossas forças. Deveria ser algo constante, algo até mesmo natural das nossas vidas, lutar contra o pecado. Mas o pecado é um conforto, é um alento para as nossas vidas. E lutar contra ele é muito difícil, é muito custoso, é muito doloroso. Nós precisamos nos expor. Nós precisamos abrir, às vezes, o íntimo das nossas vidas para poder expurgar o pecado do nosso coração, do interior da nossa alma. Mas é muito confortável viver no pecado. É muito tranquilo viver uma vida onde você não tenha conflitos, onde você não precise se autoavaliar, que você não precise ser avaliado por outras pessoas. Uma vida de pecado, irmãos, é uma vida confortável, mas é uma vida de conforto que leva diretamente à morte. O profeta, nesse caso, alerta os seus próprios compatriotas de que eles mesmos estavam se auto-escravizando. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos, muitas vezes, que nós mesmos estamos fazendo isso com a gente mesmo. Ou mesmo com os nossos irmãos. Quando eu, por exemplo, acuso, ah, está vendo o Tiago lá? Pilantra! Está fazendo isso, está fazendo aquilo, quando eu mesmo não olho para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu estou vivendo. E crente é craque em fazer isso. Olha lá, está vendo a vida do irmão lá? Aquela família lá, não tem jeito mesmo. Esses daí já há 20 anos assim, não tem jeito. Olha lá para o Luiz Alves, é a mesma coisa, há 290 anos, é a mesma coisa. Não muda. Isso aí não tem mais jeito, nem Deus resolve. Nem Deus resolve. Muitas vezes, às vezes, mesmo sem as palavras ditas em voz alta, nós estamos pensando isso. Nós estamos nos auto-julgando, e auto-julgar é nos escravizar. Nós estamos julgando e devolvendo os nossos irmãos em Cristo para a escravidão, ao invés de estarmos fortalecendo um ao outro para a luta contra o pecado. Nos incentivando, vamos continuar, vamos lutar ainda mais, vamos nos juntar nessa luta, vamos nos acolher, mas pelo contrário, nós teimamos em nos auto-escravizar. Mas Cristo veio, de fato, irmãos, para nos libertar, inclusive disso. E esse texto é um bom exemplo, ainda que ele não cite, o Senhor Jesus, todo o texto do Antigo Testamento, nos fala a respeito também daquilo que Cristo viria a fazer no Novo. Cristo veio para nos libertar, inclusive disso, inclusive do auto-escravizar, eu não sei falar essa palavra, nem vou tentar, mas ele veio para nos libertar disso, irmãos. Ele veio para nos libertar dessa auto-escravidão. Ele veio para libertar você. Mas é claro, a luta contra o pecado tem seu preço e nós precisamos pagar esse preço. Nós precisamos enfrentar essa luta. E se nós precisarmos nos expor para realmente nos arrependermos dos nossos pecados, para realmente mudar a nossa vida, que seja, se nós precisarmos sangrar pelos nossos pecados, que seja, o importante, irmãos, é que Cristo veio para nos libertar e é preciso que nós enfrentemos essa luta. É preciso que nós nos entreguemos a essa luta. É preciso que nós entreguemos o nosso coração nas mãos de Cristo, caso nos falte forças para lutar contra esses pecados. Mas Cristo veio para nos libertar, não para nos auto-escravizarmos. Quando nós olhamos a liberdade ou às vezes até uma pseudo-liberdade, nós nos acomodamos nela e podemos cair nesse risco. Cristo veio para nos libertar completamente, totalmente. Então, se você tem lutas contra o pecado, assim como eu também tenho e todos nós temos, nós precisamos lutar ainda mais, nós precisamos nos esforçar ainda mais, nós precisamos nos entregar a Cristo ainda mais, nós precisamos orar ainda mais, nós precisamos mais da palavra, mais uns dos outros. Nós precisamos de ainda mais comunhão, de ainda mais evangelismo, nós precisamos de mais fruto do Espírito, de mais dons, nós precisamos de mais nos enchermos do Espírito. Nós precisamos de mais, mais de Deus e menos do pecado, menos da escravidão, menos do comodismo, menos da vergonha de nos expormos, de demonstrarmos que sim, nós somos pecadores, que nós erramos, que nós falhamos. E muitas vezes nós fazemos isso porque nós queremos fazer, de livre e espontânea vontade. Nós precisamos confessar os nossos pecados, expor a nossa vida e a nossa alma, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, demonstrando que sim, nós somos falhos, mas nós também estamos lutando, nós não estamos desistindo e nós vamos pagar o preço que for necessário para que nós desfrutemos de fato de plena liberdade em Cristo. Esse texto, irmãos, ele nos demonstra essa auto-escravidão, mas ele também nos demonstra que aqueles homens ouviram a palavra e ao ouvirem a palavra eles tomaram atitudes, eles não ficaram apenas parados, eles realmente tomaram atitudes e foram contrários, não, nós vamos fazer o que tem que ser feito. É claro que é difícil disso acontecer hoje em dia em larga escala, mas isso não precisa acontecer mais em larga escala. Isso precisa acontecer comigo e isso precisa acontecer com você todos os dias da nossa vida. e assim, irmãos, nós vamos nos tornando cada vez mais santificados, mais santos, mais próximos de Cristo, mais parecidos com Cristo e assim nós vamos ganhando uma dimensão maior do reino dos céus, nós vamos ganhando uma dimensão maior da vontade de Deus que está ao nosso redor, nós vamos ganhando sensibilidade, nós vamos ganhando proximidade com os nossos irmãos e nós vamos ganhando força e fortalecimento para lutar contra os nossos próprios pecados. Quanto mais nós nos escravizamos, parece a coisa mais lógica do mundo, né? Quanto mais nós nos escravizamos, mais escravos nós nos tornamos. Quanto mais nós lutamos contra o pecado, mais livres nós nos tornamos. E ainda que essa frase pareça a frase mais lógica do mundo, no dia a dia nós percebemos que a escravidão parece ser muito mais lógica do que a liberdade. Mas Cristo tem nos chamado, irmãos, para sermos livres do pecado, não para vivermos escravos. Se hoje você entende, se você olha para a sua vida e você percebe que você ainda vive numa escravidão do pecado, da fofoca, da arrogância, do orgulho, do adultério, da prostituição de todas as áreas, da idolatria, de um monte de coisas, o convite do Senhor sempre é para a liberdade. O convite de Deus para nós sempre é um convite à cruz. Entregue, confesse os seus pecados na cruz do Calvário. E o Senhor que é fiel e justo está pronto para nos perdoar e apagar toda a nossa transgressão e iniquidade. Nós somos chamados, convidados e convocados para uma vida de liberdade, não de escravidão. Para uma vida onde nós podemos decidir, onde nós temos papel, nós temos voz contra o nosso pecado. Nem eu e nem você precisamos mais nos escravizar. viver escravos ou mesmo escravizar os nossos irmãos por causa da nossa arrogância, por causa do nosso orgulho ou por causa da nossa dificuldade de entendermos que nós somos pecadores iguais ou piores. Nós precisamos, irmãos, viver liberdade em Cristo. E nós precisamos, juntos, lutar contra os nossos pecados, sendo capacitados dia após dia pelo poder e pela glória de Cristo. Amém? Que nós possamos ser isso, fazer isso, lutar contra os nossos pecados, abandonar os nossos pecados e nos entregarmos cada vez mais ao Senhor Jesus para que Ele nos fortaleça nesta batalha, para que nós não nos tornemos, voltemos, na verdade, à escravidão. Vamos orar mais uma vez? Bondoso e maravilhoso Deus, nós realmente entendemos que o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Mas o pecado, Deus, sendo algo que é da nossa própria natureza, nos constrange, nos compele, muitas vezes nos força a voltarmos à escravidão do pecado. Há uma escravidão confortável, onde nós não precisamos lutar, onde nós não temos embates, onde nós não temos dificuldades, onde nós não precisamos nos expor. Mas nós queremos, Deus, que o Senhor, por meio do Seu poder, da Sua glória, da Sua palavra, da Sua graça e da Sua misericórdia, de fato nos liberte do pecado. De fato, a Deus, nos capacite para que essa luta seja vencida. Não necessariamente apenas por nós, mas pelo Senhor. O Senhor já venceu essa luta. E nós somos coparticipantes dessa vitória, mas nós precisamos realmente Deus entender isso. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos realmente colocar isso dentro da nossa alma. Que nós possamos, Deus, nos libertar de fato e sermos livres pelo Senhor da escravidão do pecado. E que nós possamos, ó Deus, nos olhar para dentro de nós e olhar para os nossos irmãos e perceber a consensibilidade que nós não devemos nos auto-escravizar uns aos outros. mas o Senhor nos chamou para a liberdade e que nós possamos, Deus, em nome de Cristo Jesus, desfrutar de fato dessa liberdade que o Senhor pagou, comprou em alto preço na cruz do Calvário. tem misericórdia de nós, Deus, nos ajuda, nos incentiva, nos fortalece nessa luta. Porque sem o Senhor nós não conseguimos vencê-la e nós nem conseguimos lutar contra o pecado e nem contra qualquer outra coisa. Por isso nós clamamos pelo Senhor, pela presença do Senhor, pela força do Senhor, pelo fruto do Espírito. Nós clamamos para que o Senhor nos encha do Espírito, nos encha da sua palavra, nos encha de graça, para que nós, de fato, Deus, possamos verdadeiramente, juntamente com o Senhor, sermos vitoriosos contra os nossos pecados e sermos e desfrutarmos de liberdade daquele pecado que tem nos constrangido já há muitos e muitos anos. Por favor, Senhor, derrama liberdade no meio de nós. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus ao nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.